Oi, eu sou a Nádia Tambasco, maquiadora do Salão do Marcos Proença e hoje eu estou aqui com a Flávia pra gente poder fazer uma maquiagem a gente teve uma inspiração da maquiagem da Louis Vuitton ela me mostrou o vestido dela que é lindo, que vocês vão ver depois e a gente vai fazer um olhinho mais iluminado e a boca mais acesa eu estou iluminando a pálpebra toda com uma sombra douradinha, mais perolada não tão amarelinho, a pálpebra toda e até o côncavo o pincel mais gordinho, a gente com o marrom, da preferência ou mais quente ou mais frio eu espumo o cantinho externo bem suave e o côncavo o delineador eu vou usar um delineador em gel porque a gente vai fazer um tracinho bem rente aos cílios e com a ajuda de um pincel mini gordinho a gente dá uma esfumada bem rente aos cílios espuma para ficar mais iluminadinho vou usar um lápis bege na parte interna dos olhos na linha d'água tá bom o corretivo eu sempre passo depois porque como cai sombrinha eu limpo e depois passo o corretivo agora eu vou usar um iluminador para deixar mais clarinho na parte da olheira para ficar bem iluminada um marronzinho quente bem rente aos cílios inferiores do meio para fora só para abrir mais os olhos eu vou usar um rímel de sua preferência esse é o virtuoso da Lancome e passo de cima para baixo para poder pentear e alongar os cílios é praticamente um babyliss nos cílios minha gente mas olha o resultado vem com uma camada a gente já conseguiu um resultado maravilhoso na Flávia um banchizinho mais terracota com um pincel chanfrado mais magrinho pego tiro o excesso abaixo da maçã para poder deixar o rosto mais desenhado é como se fosse um contorno agora um blush mais rosinha para poder passar nas maçãs para ficar mais saudável para finalizar um iluminador que eu vou passar acima da maçã e agora um gloss porque a gente quer deixar a boca mais acesinha e com uma cor mais saudável para finalizar eu vou dar só uma marcadinha na sobrancelha bem suave e a Flávia está pronta tchau 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 политicas tchau 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 bom gente é isso eu amei espero que vocês tenham gostado também beijo carinhoso a todos os leidores daose tchau 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 Oi gente, eu sou o Marcos Proença, cabeleireiro. Hoje eu fiz o cabelo da Flávia Alessandra para o leilão. E nós fizemos uma opção de cabelo solto, que é um balanço entre um vestido de festa, incrível, e um cabelo com cara de que não teve muita preocupação. A gente preparou o cabelo com mousse e depois a gente secou e fez babyliss médio, marcando as ondas. A gente torce ligeiramente o cabelo no babyliss e o babyliss direcionando para a frente. Delineei essas ondas com o pente e depois coloquei os grampinhos aqui na lateral para deixar um pouco mais justo de um lado do que do outro. É uma ótima opção para você que vai numa festa, ou uma madrinha, ou uma festa que vai usar um vestido legal e que não obrigatoriamente queira fazer um penteado. Música Música